Atenção! Atenção! É hora de brilhar! Eu sou o Flamengo! Nós podemos fazer isso! Eu sou o Flamengo! Pula, filha da puta! Seu pedra-mola do caralho! Que não sabe pular, seu corno! Nosso torre está sob ataque! Demora da porra para ele dar um pulo ali, velho! E quais os personagens contra você? Recomenda não dar dive via Meteco da Zaipiru! Flex! Meu bicho, é o gatote! Sei lá, velho, um bocado para o boneco! Requestra backup!